Seja muitíssimo bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, e essa é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, hoje, dos membros aqui do canal. Jesus disse para orarmos e abençoarmos nossos inimigos. Paulo diz que nossos inimigos não são carne ou sangue, sim as hostes de Satanás. Paulo está contradizendo Cristo ou está explicando que os inimigos são os descrentes, enquanto guiados por Satanás, como ele diz em Efésios 2. Vamos lá, toda linguagem possui um contexto, tá? E esse contexto apresenta boa parte do seu sentido. Quando Jesus fala dos nossos inimigos, ele diz que a gente deveria perdoar inimigos, orar por inimigos, entregar a outra face e não resistir. O que é que ele está dizendo de fato? É que a gente não deveria tratar os inimigos como inimigos, e não tê-los de fato como gente cuja inimizade nós iremos alimentar. Quando Paulo fala que nossos inimigos não são carne nem sangue, mas Satanás, ele está dizendo basicamente a mesma coisa. Quando Jesus diz que a gente deve orar pelos inimigos, ele não está pressupondo que nós deveríamos ter inimigos para orar por eles. Ele está dizendo que aqueles que temos por inimigos, ou que nos têm por inimigos, na verdade, deveriam receber o tratamento da misericórdia, do perdão e do amor. Então esses trechos não se contradizem. Ambos os textos mostram que o nosso coração não deveria ser um coração entregue à inimizade com ninguém. Iago, quando eu leio a Bíblia, que devemos fazer as coisas como se fosse para Deus, fico paranoica e com medo de não estar me esforçando o suficiente, ou sendo boa o suficiente para Deus. O que eu faço? O que você faz é aceitar o fato. Você tem que aceitar o fato de que você nunca vai ser boa o suficiente para Deus. Aceitar o fato de que você nunca vai fazer tudo o que precisa ser feito. Você tem que aceitar o fato de que o Evangelho, na verdade, é o único instrumento possível para que você possa encontrar paz e relacionamento com Deus. Se nós fôssemos depender de fazer para Deus tudo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, nenhum de nós seria digno daquilo que Deus promete a nós, que é salvação e misericórdia. Encontramos salvação justamente no fato de que Jesus se entregou plenamente ao seu Pai. E a vida perfeita que Jesus viveu é a vida perfeita que agora nós temos nele, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mesmo nós sendo indignos do seu amor e da sua misericórdia. Entenda, você nunca vai fazer o bastante. Você nunca vai entregar o bastante. Você nunca estará o suficiente entregue a Deus. Só Jesus esteve. E por causa daquilo que Jesus foi e daquilo que Jesus fez, é que Ele, então, nos recebe e nos aceita. O meu versículo favorito, em 2 Coríntios, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o considerou pecador por nós, para que nós nele fôssemos considerados justos diante de Deus. É porque Jesus viveu a vida perfeita que nós somos considerados justos, não porque a gente consegue viver essa vida. Justamente porque na cruz, aquele que nunca conheceu o pecado, o nosso pecado foi lançado nele e o Pai o considerou pecador em nosso lugar. É só isso que nos dá paz com Deus. Como reagir a sonho sexual com a namorada? Sofro absurdamente com tentações nessa área, mas também luto para buscar sempre força em Cristo. Cara, sonhos, tá? Geralmente são o seu cérebro trabalhando em cima das suas vontades, dos seus desejos, dos seus quereres, e você não os controla muito bem. Você não tem como controlar muito bem os seus sonhos. Então, o sonho, ele tá muito mais na esfera da tentação do que na esfera do pecado. Quando você sonha com alguma coisa, o teu cérebro tá trabalhando. Talvez haja uma influência espiritual aí, não sabemos. Mas se você sonha com pecados e você acorda, você tem uma tentação. Você tem uma imagem, uma ideia, um impulso e uma vontade. O que é que você faz com isso? Você resiste ao pecado. Você não cede ao desejo pecaminoso. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Se Adão e Eva foram os primeiros, como seus filhos não cometeram incesto para dar continuidade à humanidade? Sim, cometeram. No relato da criação, a gente tem relações familiares. Onde dentro daquele pequeno núcleo familiar, você tinha um ambiente de crescimento populacional, até que houvesse diferenciações e distanciamentos familiares para que agora a gente não tivesse mais esse tipo de relação. E todo cristão que leia Gênesis de uma forma mais literal, que entenda Adão e Eva como personagens de históricos e como os primeiros seres humanos, todos aceitam que havia relações intrafamiliares ali para que houvesse o crescimento da humanidade. E ainda, por que nessa época o povo vivia mais de 200 anos? Existem algumas explicações, tá? Uma é porque Deus quis. É uma explicação totalmente possível, porque Deus criou a humanidade daquela forma e no período pré-diluviano as pessoas viviam muito mais. O pecado se multiplicava cada vez mais. Depois do dilúvio as pessoas começam a viver menos. O que faria com que a gente viver menos estaria relacionado àquilo que aconteceu depois do dilúvio. Talvez seja Deus restringindo a nossa maldade, já que o texto que justifica o dilúvio é que a maldade do ser humano estava se multiplicando demais. Agora, existe a possibilidade de você ter um sistema numérico mesopotâmio, que era baseado não em 10, mas em 60. Você teria múltiplos de 60 representando a idade verdadeira do que seria o pessoal ali. É uma explicação muito intricada, muito complicada, que hoje eu não a sigo necessariamente. Mas que é uma explicação plenamente possível. Iago, é pecado ficar bravo com alguém? Mateus 5, 22, diz que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Mas Efésios 4, 26, diz que se irá, mas não pecar. Pode se irá com o pecado, mas não com a pessoa? Então, existe uma diferença entre ira pecaminosa e uma ira não pecaminosa. A ira, ela pode ser não pecaminosa. Você pode se irá e não pecar, justamente como diz a Escritura. Deus é um Deus que também se ira. Se toda ira fosse pecaminosa, como é que Deus se irava, então? Salmo 5, Salmo 7, Romanos 9, João 3, são textos que mostram Deus que também se ira contra indivíduos. O que significa que a ira nem sempre é pecaminosa, porque Deus possui uma ira justa e santa. Existe uma ira, no entanto, que é pecaminosa. Quando eu tenho raiva de alguém por motivos torpes, quando eu tenho ódio de uma pessoa e alimento esse ódio contra o meu irmão, quando esse ódio se manifesta, eu posso, claro, ter ira contra coisas que são injustas. Eu posso odiar aquilo que é pecaminoso, odiar aquilo que é mal, e até odiar atos terríveis das pessoas. Mas eu não deveria odiar as pessoas. Quando eu sentisse a ira, e uma ira justa, baseada em um comportamento que suscita a ira, estou diante de um abusador, estou diante de um assassino, ou o que é que seja, o meu coração não pode alimentar aquela ira, porque seria alimentar o apagamento e a destruição do outro. Deveria alimentar a misericórdia, a pregação, e quem sabe a justiça. Mas nunca uma ira se manifeste pecaminosamente contra outro ser humano que é tão pecador quanto eu. É aconselhável frequentar uma igreja que tem dono? Não, de jeito nenhum, tá? A igreja precisa ter um conselho. A igreja não pode ter um dono, uma pessoa que fala, manda e desmanda, e todo mundo baixa a cabeça e obedece. Esse não é um sistema bíblico de governo. Toda igreja precisa de um conselho. Quando a gente olha para o Novo Taxamento, sempre havia uma pluralidade de presbíteros, e um esforço para que houvesse uma liderança plural. A igreja também tem uma participação nesse processo de tomada de decisão. Existe um congregarcionalismo no modo de governo do Novo Taxamento, ainda que existe uma liderança presbiteral, sempre plural. Então, se a igreja tem um dono, tem um indivíduo que é o responsável, o último absoluto por todas as decisões, você provavelmente está num lugar muito propício aos mais variados abusos. Eu não acho sábio permanecer no lugar assim. Como explicar quando Jesus disse, se possível, passa de mim a esse cálice? Sendo ele onisciente, sabia que iria ressuscitar. Ele teve medo? A resposta dessa pergunta está justamente numa outra pergunta. O que era esse cálice? Para mim, não era o cálice do sofrimento físico. Para mim, era o cálice da ira de Deus sobre os pecados que seriam lançados sobre ele. A linguagem de um cálice se enchendo no Antigo Testamento é uma linguagem atrelada à ira de Deus. Não era uma linguagem atrelada a sofrimento, pura e simplesmente. Fora que outros irmãos foram martirizados, igual Jesus foi, e foram felizes, tranquilos, sem medo. Você pega Estevão, que foi no livro de Atos, apedrejado até a morte, e não pareceu sofrer com isso, do mesmo jeito que Jesus sofreu. A gente pega a história dos mártires no cristianismo primitivo, e você tem vários deles indo e morrendo, e se entregando para a morte felizes. Jesus não é menor do que esses homens. Jesus não estava diante simplesmente de dor física. Ele estava diante da ira de Deus caindo sobre ele. Ele estava diante de algo muito doloroso, muito poderoso. Os pecados do mundo seriam jogados sobre o seu corpo. Então o próprio Pai o amassaria, o moeria na linguagem de Isaías 53. Aconteceria ali o absurdo. O próprio Deus Pai se afastaria do Deus Filho, e puniria o Deus Filho dentro daquela cruz. É uma coisa absurda, mas é a nossa salvação. É desse cálice que Jesus disse que, se fosse possível, passasse dele. Mas sabemos que não foi Jesus que demonstra uma das formas de orar no sofrimento. Confiando na soberania do Deus Pai. Tem uma pergunta aqui que é uma alfinetada. Uma alfinetada muito legal. Olha que legal aqui. Pastor, me lembro de ver algum vídeo seu em que o senhor minimiza e se mostra desinteressado em conhecer Israel e a Terra Santa. Mas logo depois aparece promovendo a viagem pelas terras da Reforma. Falando da viagem em si, por que o cenário da Reforma seria mais interessante do que o cenário dos eventos literais da própria Bíblia? Isso que é muito legal. Porque, não sei se você sabe, em 2024 nós iremos juntos, se for a vontade de Deus, para as terras da Reforma Protestante. É uma viagem que eu fiz com o pessoal da Liberty Viagens. Certamente vai ter um link aí. Eu vou aproveitar para fazer o jabá. Eu não sou ruim de fazer jabá. Eu vou aproveitar para fazer o jabá aí. Se você quiser viajar comigo pelas terras da Reforma, Alemanha, França e Suíça, eu, sendo um dos guias, um guia teológico para essas terras, você pode ir no link aqui embaixo e conversar com o pessoal da Liberty Viagens para você ir com a gente lá, se você quiser. Mas, 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 eu não desprezo viagens para Israel. O que eu disse outras vezes em vários momentos é que ir para Israel tem um sentido turístico, tem um sentido histórico, não tem um sentido espiritual. Por quê? Israel mudou muito dos tempos bíblicos para cá. Muitos dos lugares que apresentam como, ó, foi aqui que Jesus isso, foi aqui que Jesus aquilo, é uma hipótese um pouquíssimo documentada. Muitas vezes não se sabe se é de fato aquele lugar. É um lugar que você imagina que era. E é uma viagem que se atrela muito comumente a um efeito espiritual. Vou me batijar no Jordão. Porque se eu me batizo no Jordão, aí eu tenho um unção maior. Vou trazer uma pedrinha de Israel, óleo, azeite ungido de Israel. E nada disso faz sentido. Ir para Israel tem fundamentalmente o mesmo sentido de ir para a Terra da Reforma. Vou para a Alemanha, vou para a Suíça, vou para a França, eu vou para Israel. E show! Show ir para Israel. Tenho alguma vontade de conhecer Israel também, assim como tenho vontade de conhecer outros lugares do mundo. Seria muito legal estar, não é, no mesmo país, digamos assim, onde Jesus andou, mas tirando todo esse misticismo, certo? Você não pode atrelar misticismo. Do mesmo jeito, a gente vai lá para as Terras da Reforma. Você não pode, ó, estou aqui na casa de Calvino. Meu Deus, estou aqui na casa de Lutero. Estou aqui no castelo onde Lutero escreveu. E é que eu estou respirando a aura. Não, é um evento turístico. É uma participação em um momento histórico. É conhecer coisas que aconteceram no passado em loco. É muito legal, é muito interessante. Você só não pode atrelar sentidos espirituais a estar nesses lugares. Esse é o meu ponto, certo? Esse é o meu ponto. Espero um dia conhecer Israel. Quem sabe, espero um dia ser guia turístico também de viagem em Israel e poder apresentar os fatos bíblicos estando ali em lugares aproximados de onde eles aconteceram. Não tenho problema nenhum com isso. Meu problema é todo esse processo de espiritualização das viagens em Israel. Isso é uma coisa que eu acho realmente problemática. Lembrando, evitem perguntas muito longas. Perguntas muito longas eu não consigo ler porque é gigante demais. São respostas rápidas para perguntas curtas. Não esqueçam. Perguntas curtas. Graças e paz, Iago. Graças e paz. O que você acha de animes que não pregam satanismo no conteúdo? Mas tem algumas mensagens ocultas sobre o tema como é o caso de Dragon Ball Z e algumas cenas de abertura e alguns nomes de personagens. Tem o Senhor Satã. Tem Videl, que é um anagrama de Devil e tudo mais. Gente, a gente só tem que saber pontuar os valores que estão sendo passados ali e como é que aqueles símbolos são tratados, certo? Se os personagens que recebem símbolos demoníacos, digamos assim, são personagens ruins, então a gente tem uma justificativa. Por exemplo, o Mr. Satan, que se eu não me engano originalmente nem tem esse nome, ele é um bobo, um cretino, é amado pelo povo e é um ser desprezível. Ele não é um herói. Sabe, quem leva o nome de Satanás lá no anime é uma pessoa desprezível. E por mim, tá ótimo. Espero que Satanás seja tratado como uma pessoa desprezível mesmo e associado à figura mais boba do anime. Então, pra mim, isso não é uma grande questão desde que haja essa correlação. Que nem aquele velho caso do pedófilo no filme por exemplo, né? Que os pais cristãos rasgaram a roupa e tacaram fogo na barba, né? Quando o pedófilo era um vilão, era um vilão, sabe? Um vilão da história e existe uma mensagem de vilania por trás daquele indivíduo. Aqui, olha o vilão. O vilão é um pedófilo. As crianças estão ali diante de um risco, de um vilão que poderia fazer algo terrível. Claro que tem uma linguagem escrachada, que é ofensiva mesmo, que é o tipo de humor que o Dany Jantili faz. Não é o tipo de humor que eu assisto, que eu gosto, nem eu deixarei meus filhos assistirem. Quando, desde que o roteiro mostre aqueles que são associados ao mal como realmente pessoas más, por mim tá tudo bem. Agora, tem a questão que a gente tem medo de mensagem subliminar, certo? Mensagem subliminar. Gente, mensagem subliminar não existe, não funciona. Isso é mó fuleiragem, certo? Ah, mas tem uma coisa que subliminar que vai fazer você imaginar e tal. Isso é mó fake news, é mó mentirada que fez sucesso no mundo evangélico nos anos 90, nos anos 80. Eu confio em mim, eu fiz pós e neurociência, certo? Eu estudei neurociência, pesquisei. Mensagem subliminar é um negócio extremamente complicado de você acreditar que funcione mesmo e de fato não tem tanta evidência acadêmica pra isso. Os valores que são passados é o que realmente influencia. Os ideais, os tipos de famílias, os modelos de vida boa, comportamentos que aparecem ali que são normalizados num filme ou numa série e isso influencia muito mais poderosamente do que o ah, tem um símbolo ali e tal. Você tem que estar muito mais preocupado com os valores, com os modelos, com os ideais do que com algum numerozinho ou nomezinho do personagem ou o que quer que seja. Agora, outra coisa que a gente fica pensando que as coisas abrem porta, né? Eu vi muito isso. pecado ao mal, vai abrir porta pra que quem assista receba o mal na casa dele e, gente, pelo amor de Deus, o pecado não é tratado na escritura em nenhum momento como isso. Em nenhum momento na escritura nós temos esse tipo de abertura de porta ou o que quer que seja sendo aplicado a nossa batalha espiritual. Sabe como é que Satanás entra na tua casa? É pela pornografia que tu assiste. Não é pelo anime, não. Sabe como é que Satanás entra na tua casa? É pela mulherada na rua que tu não dizia o olho. Aí Satanás entra na tua casa. Sabe como é que Satanás entra na tua vida? É porque tu é orgulhoso, tu é soberbo, tu é blasfemo, tu não lê tua Bíblia, tu não ora. Aí Satanás entra na tua vida. Achar que é um anime, uma série, ah, isso abre porta, não pode ter isso, que é consagrado a Deus, não é consagrado a Deus, isso aí é só superstição. É superstição aplicada ao mundo evangélico. Isso não é, de fato, uma forma bíblica de ler o mundo e a fé. Certo? A Bíblia fala para não julgarmos. Como sabemos se o que estamos fazendo é um julgamento ou uma crítica? A Bíblia diz para não julgarmos hipocritamente, certo? Não podemos fazer julgamentos hipócritas, mas nós estamos avaliando as coisas e criticando coisas com alguma frequência. Você não pode ser uma pessoa criticista, uma pessoa chata e tudo está criticando os outros, perturbando os outros, claro, mas nós devemos julgar e devemos avaliar porque a Escritura manda a gente julgar em outros momentos. Tem um vídeo aqui no canal sobre julgar, explicando o que é julgar e como é que a gente julga e como é que se julga de uma forma bíblica correta e racional e justa, certo? Vai ver o vídeo lá para você entender. Tiago, no Salmo 139 diz Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. O cristão pode odiar alguém? Como devemos ler esse Salmo? Interessantíssimo, tá? Porque aqui a gente entra na grande questão dos Salmos imprecatórios. O que é um Salmo imprecatório? São os Salmos que trazem ódio, ira, violência contra os inimigos de Deus. Por que que esses Salmos fazem sentido dentro do contexto da Antiga Aliança? Porque dentro do contexto da Antiga Aliança, o reino de Davi era um reino que representava o próprio reino de Cristo. De modo que Davi ele prenunciava o próprio juízo escatológico de Deus. É por isso que o povo de Israel por exemplo, em suas guerras lutava de forma armada matava inimigos de Deus e aquilo representava o juízo de Deus sobre aqueles povos. Não era simplesmente a ira de Israel não era o juízo de Davi era a ira do próprio Deus por meio de Israel. Então, Deus manifestava o seu juízo escatológico de modo físico por meio do povo de Israel. Isso não é uma realidade da Nova Aliança. Na Nova Aliança o povo de Deus não manifesta de forma física o juízo de Deus contra os povos. a gente só o faz através da excomunhão de excluir da comunidade da fé. Logo, salmos imprecatórios fazem sentido debaixo da Antiga Aliança não são trazidos como um comportamento cristão para a Nova Aliança que a gente não ora para que Deus mate as pessoas na rua ou o que é que seja mas eles representam um juízo escatológico de Deus. Então, esses salmos se cumprirão mais plenamente quando Jesus vier e então matar destruir e aniquilar os inimigos de Deus dentro do seu juízo escatológico. Nós não somos agentes desse juízo como Israel era por isso a gente não pode trazer esses salmos para a Nova Aliança. Nossa ética não é a ética dos salmos nossa ética é a ética do sermão do monte. A gente tem lições que vêm dos salmos mas nós não vivemos no mesmo tempo para o qual os salmos foram escritos. Nós não estamos debaixo da Antiga Aliança por isso nós temos princípios didáticos que tiramos dos salmos mas nós não imitamos tudo do jeito que está lá. Tudo tem que ser lido debaixo da lente da revelação superior que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o vídeo de hoje a gente tem vídeo quase todo dia nesse canal sempre às 10 horas da manhã então não deixem de se inscrever e de clicar aí no gostei para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo é importante para você. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho